Pô, pra gravar então Já aqueci minha garganta Faria saiu Vou aquecer minha garganta e ele sai Eu vou aquecer a garganta, peraí, deixa eu sair do grupo Eu acho que ele foi dar um grito e voltar Meio doido, mano Cara, hoje foi tenso Entrei umas duas, né Entrei em umas duas partidas, pra falar pra você Foi tenso, morri, não matei um Tava jogando sozinho? Tava jogando eu e mais um inscrito, né E eu, pra falar pra você, cara Nossa, não matei um Só morri Tipo, cara, eu também jogava BF Nossa senhora Eu tava, por exemplo Eu tava jogando Eu jogava, tipo Tentando, olhando Tentando pro minimapa, velho Tipo, acostumado Estilo do BF, velho Eu olhava toda hora Eles tão em palha fechada do time, tipo Gente, volta pra mim que tá Se liga no naipe dos caras Qualquer um eles podem entrar Relaxa, vai tomar pau, mano É Um, quatro, oito ouro É, no caso cês tão jogando Cento e quarenta e seis ouro Oitenta e três prata três Cês tão jogando do quê? Cês tão jogando em quatro, né Eu sou o apoio pra Pra ficar aguentando Onde é que os caras tá Não, não, não Cara, nesse jogo Toda ajuda é bem linda, cara Tipo Não, uma hora Não, mas é sério, cara Só ficar drogando Já é ótimo Uma hora eu fico bom Daqui a um tempo Eu fico bom Não, cara Tipo, tu consigo Jogando umas duas partidinhas Por dia, mano Em um mês Você já tá Já tá feio Eu gosto de ver o Patife jogando, cara O Patife joga, joga doidado Joga pra caramba Joga pra caramba Ei, tu já viu o Draise jogando? O Draise também joga bem pra caramba, cara Achei Ah, aqui de boa Onde que é? Aqui é o lugar fácil de plantar Ah, aqui é de boa Aqui é de boa Tem certeza? É tu que tá com leg ou sou eu? Nossa Sou eu Meu Drome já foi Ô, Rodrigues, dá um voto de que que Ô, não me quita não, hein Não, ele vai quitar daí Tá, vou dar só um voto Ninguém vota mais, hein Como assim voto? Ô, caiu É porque faz abaixar o ping Abaixar o ping Vai, vocês estão indo Tem a conexões ali Quanto mais baixo eu tiver, melhor Ah, pronto Caiu Ah, para, mano Você caiu? É mesmo o jogo Ah, eu acho que eu vou conseguir voltar Mas sério mesmo, mano Ah, esse jogo é muito nojento, velho Na moral Voltar em casual era difícil Não, dá pra voltar, mano Você vai ver Eu acho... Olha, ultimamente estão retornando na casual Não sei como é que estão fazendo isso Mas estão retornando É que cai a conexão do jogo Não, cai a conexão com o servidor Ah, sério mesmo, mano Ah, já não vai dar pra voltar, não Já era Eu já matou isso ali Moral, velho Ah, mano Morre não, hein, time Aê, matei o meu primeiro cara Boa Cagada nervosa, cara Ô, Solis, eu tenho que cuidar com o defuser Opa, tem um cara aqui, ó Tem a caveira aqui Ô, metralha Não se esqueça que você tem a granada, tá No... no LB Ah, tem agora? Sim, tu tem a granada, você tá de Sled Sled tem granada Ah, velho Descer a escada e a metralheta Vai pegar um cara Do que eu acho Descer a escada? É A mirada Ai, meu Deus do céu E essa câmera? Matou, Solis? Aqui, ó Caveira, eu tô marcando Ó, cara, cara, cara Se matar ela, entra e planta Tô nos choquinhos nela Vou arriscar um pre-fire Cuidado na direita aí que tem Eger Na direita? É, morri aí Sled, dá uma dronada aqui Que eu vou entrar no pre-fire Ah Inimigo detectado lá de fora O inimigo detectado lá de fora Trona, vê onde é que tá a caveira e planta Cara, eu tô Tenso pra caramba aqui, cara Vai, salta, tu esquerda, tu esquerda, tu esquerda Esquerda? Ai, vai mirada, vai mirada A caveira tava aí Vai mirada Olha aí Entrando pra fora, só que o Doc me matou Ó, o Doc lá fora, de novo Leva, Gabriel, leva É tua Sem ser nervoso Não ficaremos Ai, ai, ai O cara tá vindo ali, ó Mira-se nela, mira-se nela Vai reta aí, vai reta aí Vai reta aí, vira direito Ele vai entrar na outra sala, ele entrou Aí, ó, marca aí, marca aí Marquei Marquei Só tá aí eu e o carro Tô beira, tá no grupo ainda Nossa, tá dando lag, eu tô voltando e... Ah, caí Droga Ô, então faz o seguinte, ô metralha Quita todo mundo e volta de novo Porque a casal não tem como voltar, tá ligado? Você perdeu, praticamente Nossa, que droga A ranqueada até dá Bora voltar A casal já era Por isso que eu prefiro jogar ranque Bora todo mundo, então Então quer dizer, tipo assim Quando eu caio, já era Já era, já era Você não consegue voltar Só na ranqueada O que eu achei incrível, cara? A ranqueada seria por colocação Manda o convite Ah, eu tô, eu tô Tipo Eu já tô acostumado, cara, a cair, tá ligado? Eu sou o lagado do time, tá ligado? Eu sou o que mais sofro É, tu é o lagado, eu sou o culpado Eu sou o noob Não, cara Você tem que ver os rage que eu dou aí, mano É por causa de conexão, cara Você não tá ligado Beleza Cara, pior foi ontem A gente jogando lá Um cara vota pra... Pra remover o nogueiro O segundo voto é sempre meu Todo mundo sempre falava isso, cara Obrigado.